Oi pessoal, aqui é a Alcimara, vamos falar hoje sobre o fluxo de energia, dando seguimento às nossas aulas de cadeia alimentar. Bom pessoal, a energia é inserida nas cadeias alimentares através dos produtores que absorvem a energia solar para a realização da fotossímpese. Uma parte dessa energia, os produtores irão consumir em reações metabólicas do organismo, por exemplo, reações de crescimento, reações da reprodução, reações da respiração, são exemplos de reações metabólicas. Uma parte, uma segunda parte dessa energia será perdida para o ambiente sob a forma de calor, porém nem toda energia será consumida ou perdida sob a forma de calor. Então, o restante da energia será armazenado aí no corpo dos produtores. Ao consumir o produtor, os consumidores primários, eles introduzem a energia no grupo dos consumidores, sendo que ela será transferida aí do primário para o consumidor secundário, do secundário para o consumidor terciário e assim por diante. No grupo dos consumidores, assim como no grupo dos produtores, também existe aí consumo da energia em reações metabólicas, né? Crescimento, reprodução, também são exemplos aí para o grupo dos consumidores. Vou dar aqui um exemplo diferente além de respiração, digestão, né? Então, são grupos aí de reações que consomem energia. E também os consumidores perdem uma parte dessa energia sob a forma de calor. Assim como nos produtores, nem toda energia será perdida ou consumida e uma parte ficará então armazenada no corpo do organismo. É essa energia armazenada no corpo do organismo que será transferida ao longo da cadeia alimentar. Vamos pensar aqui em um exemplo. Vou utilizar aqui um exemplo e eu quero utilizar aqui com vocês alguns números. Vamos fazer aqui uma cadeia. Nós vamos ter aqui um consumo. Quando eu falar em consumo, pensem também na perda de energia. E vamos ter um saldo energético. E esse saldo será a energia armazenada no corpo do organismo. Vamos fazer aqui uma cadeia com três níveis trópicos apenas. Vamos pensar aqui no capim, na zebra e na onça. Vamos imaginar que através da fotossíntese o capim produz 100 quilocalorias de energia. Quilocalorias é uma unidade de medida, tá? E que ele consuma 20 quilocalorias. Qual será o saldo energético? O saldo será de 80 quilocalorias. Ao se alimentar, então, do capim, a zebra terá disponível apenas 80 quilocalorias. Vamos pensar que a zebra consuma aí 35 quilocalorias, ok? Qual será o saldo energético, então? O saldo energético será agora de 45 quilocalorias. 45 quilocalorias, que será o máximo de energia que poderá ser absorvida pela onça ao se alimentar da zebra. Então, pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui? Nós temos três níveis trópicos e a medida que eu caminho aqui de um nível trópico para o outro, para o nível seguinte, o que acontece com a quantidade de energia disponível? A quantidade de energia diminui, sendo que aqui, ó, no último nível trópico, então, essa quantidade de energia é muito menor do que a quantidade que inicialmente foi produzida aí através da fotossíntese. Isso ocorre devido ao consumo, né, de energia aí em reações metabólicas e a perda dessa energia sob a forma de calor. Então, para terminar aqui nossa aula, né, o que nós concluímos? Que aqui, ó, na base, né, das cadeias alimentares, a quantidade de energia disponível para os seres vivos é muito maior do que a quantidade que está disponível aí para os organismos do topo da cadeia alimentar. Qual a implicância disso para, no ambiente, né, o que que isso implica? A sobrevivência dos indivíduos está diretamente ligada à energia disponível na natureza. Se os indivíduos, né, do topo da cadeia têm uma quantidade de energia disponível menor, significa que a chance de sobrevivência desses indivíduos também é menor, ou seja, eles têm maior dificuldade para sobreviverem no ambiente. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula!